O reitor da Universidade Nacional Timor-Loroçai, Uanteli, apelou aos estudantes do Departamento de Enfermagem que promovam o espírito de voluntarismo. De acordo com Francisco Miguel Martins, os estudantes devem demonstrar o voluntarismo para servir o país Para esta finalidade, o reitor da Uanteli deu juramento aos 394 estudantes do Departamento de Enfermagem na margem do Camping Day, realizada esta quarta-feira no Salão da Igreja de Catedral de Lê. A minha recomendação para eles é estudar. Os alunos, as suas tarefas é estudar. Tem que estudar, estudar muito, estudar e estudar. Estudar teoria e prática para que seja um enfermeiro, uma parteira de boa qualidade para servir a nossa população e garantir a saúde da nossa população deste país. O decano da Faculdade de Medicina e Ciência de Saúde do Departamento de Enfermagem, José Denis Ximenez, garantiu que os futuros profissionais de saúde irão contribuir para a melhoria do setor da saúde. Espero que vocês façam um juramento com sentimentos profundos para prestar um bom atendimento e servir a nação no futuro. Tenho esperança de que vocês possam demonstrar profissionalismo no exercício das funções. Os estudantes prometeram materializar as ciências aprendidas para contribuírem no futuro à melhoria do atendimento da saúde aos cidadãos. Dulcia Tilman e Abrão da Costa, RTT Ali.